É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Prepare o seu coração para entrar em conexão com o poder divino que habita dentro de você. Feche seus olhos, se puder. Esteja preparado, esteja preparada, deixando a luz divina entrar na sua vida. Para curar o que precisa ser curado. Tocar no mais íntimo do teu ser, com todo o amor do Senhor. Iniciamos trazendo a presença do Príncipe Celeste. Aquele que abre os caminhos e que nos defende contra todo o mal. O nosso amado mentor, grandioso São Miguel Arcanjo. Ó glorioso Arcanjo Miguel, Príncipe, Chefe e Campeão do Exército Celestial, Guardião das Almas dos Homens, Conquistador dos Anjos Rebeldes, Ministro do Palácio de Deus, sob Jesus Cristo, nosso digno Senhor. Dotado de excelência e virtudes sobre-humanas, Garanta a libertação de todos nós e de todos os enfermos que em plena confiança recorrem a ti e por tua proteção incomparável, ajude-nos a progredir todos os dias no serviço fiel de nosso Deus. Amém. Senhor, tu és o médico divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente aquela que me aflige nesse momento. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque tu és o sumo bem. Opera em mim uma profunda cura espiritual e, se for da tua vontade, também uma cura física. Que seja operada diretamente pela ação poderosa do teu Espírito Santo ou através do médico e dos remédios. Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta a minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder, curador, meu Deus, e já agradeço humildemente por toda a obra que estás realizando em meu coração e em meu corpo neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor, cantai a sua glória. Dai graças ao seu santo nome, porque ele é poderoso e digno de eterno louvor. Poremos agora aos três arcanjos, criando um círculo luminoso em torno da nossa cabeça. Imagine agora esse círculo de luz e de proteção em torno do seu corpo. Arcanjo Miguel, Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos, meus familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim. Dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo e minha mente, livrando-me de todas as doenças. Expandi vossa beleza curativa em meu lar. Para os meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajudai-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazer com que eu também seja um mensageiro, uma mensageira, proferindo sempre palavras e atos de bondade e positivismo. Concedem-me o alcance dos meus objetivos. queridos arcanjos, queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram, a mim, a minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda a humanidade. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, nós te invocamos como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidades do corpo. O seu nome significa o Senhor Cura. Dirigimo-nos a ti, implorando teu auxílio divino pela cura desta doença. Agora você pode dizer qual enfermidade você está sofrendo, a quem você está pedindo oração, coloque a mão sobre a sua dor. Se for da vontade de Deus, cura a nossa enfermidade ou, pelo menos, concede-nos a graça e a força que necessitamos para poder suportar com paciência, oferecendo pelo perdão dos nossos pecados e pela salvação de nossas almas. Ensinai-nos a unir nossos sofrimentos com o de Jesus e Maria e a buscar a graça de Deus na oração e na comunhão com Deus. Escolhemos a ti, anjo Rafael, como nosso companheiro na viagem através desse vale de lágrimas. Queremos seguir tuas inspirações em cada passo do caminho para que possamos chegar ao fim dessa viagem sob a tua proteção constante e na graça de Deus. Arcanjo São Rafael, bendito, tu que te revelaste a ti mesmo como o assistente divino do trono de Deus, venha às nossas vidas e ajuda-nos nesse momento de prova. Conceda-nos a graça e a bênção de Deus e o favor que te pedimos por tua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me. Grande médico de Deus, cura-me. Grande médico de Deus, cura-me, se essa for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, graciosamente nos escutai. Deus Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tenha piedade de nós. Deus Espírito Santo, tenha piedade de nós. Santa Trindade e um só Deus, tenha piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Rafael, cheio de misericórdia de Deus, rogai por nós. São Rafael, perfeito adorador do Divino Mestre, rogai por nós. São Rafael, terror dos demônios, rogai por nós. São Rafael, exterminador dos vícios, rogai por nós. São Rafael, saúde dos doentes, rogai por nós. São Rafael, refúgio em nossas necessidades, rogai por nós. São Rafael, consolador dos prisioneiros, rogai por nós. São Rafael, alegria dos tristes, rogai por nós. São Rafael, cheio de zelo para a salvação das nossas almas, rogai por nós. São Rafael, cujo nome significa cura, rogai por nós. São Rafael, amante da castidade, rogai por nós. São Rafael, açoite dos demônios, rogai por nós. São Rafael, nosso protetor na peste, na fome, e na guerra, rogai por nós. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, rogai por nós. São Rafael, repleto de graça na cura, rogai por nós. São Rafael, guia seguro no caminho da virtude e santificação, rogai por nós. São Rafael, socorro de todos que imploram a sua ajuda, rogai por nós. São Rafael, que guiou e consolou Tobias em sua jornada, rogai por nós. São Rafael, aquele que as escrituras saúdam como Rafael, o santo anjo do Senhor, que foi enviado para curar, rogai por nós. São Rafael, nosso advogado, salva-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cristo, escutai nossas preces, e tenha misericórdia de nós. São Rafael, rogai por nós, a nosso Senhor Jesus Cristo, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Ó São Peregrino, a quem chamamos o Fazedor de Maravilhas, pelos inúmeros milagres que obtém de Deus para todos os que recorrem a vós, vós que por muitos anos padeceste uma cancerosa enfermidade, que correu eu vosso tecidos, que tiveste alívio quando todos os recursos humanos perderam as esperanças, vós que foste favorecido, vindo Jesus para assarar vossas enfermidades, pede a Deus e a Santíssima Virgem a cura para essa pessoa a quem agora vos recomendo, e a minha própria cura. Aos cuidados, por tua poderosa intercessão, vos pedimos, que nos ajude a alcançar a bondade e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compassivo. Ofereço minhas preocupações, angústias e sofrimentos para ser mais digno de ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos de teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz. Peço ainda, Senhor, ajuda os médicos, os enfermeiros, a terem para com os pacientes a mesma dedicação e amor que São Camilo tinha. Amém. Agora você pode dizer, mentalmente ou verbalizar, o nome das pessoas que você deseja pedir a saúde do corpo, da mente e do espírito. Senhor, que passaste pelo mundo derramando graças e bênçãos e curando os doentes, abençoai esses nossos irmãos e irmãs enfermos. Que eles não desanimem diante do mal que sofrem, mas que possam sempre e de coração aberto em vossa presença e no vosso amor sentirem-se fortalecidos. Senhor, que esses doentes não desanimem, que tenham sempre muita confiança em vós. Senhor Deus, olhai pelos cuidadores dos doentes, que tenham a graça da paciência, da delicadeza e da esperança. Que todos os enfermos sintam a Tua presença, Senhor, confortando-os e protegendo-os. Revela sabedoria aos médicos. Senhor Deus, abençoai e santificai os enfermos que tenham coragem de vencer os momentos de desesperança e de angústia. Senhor, estende Tua mão poderosa como fizeste a tantos enfermos. levantai-os em sua enfermidade. Restaura, Senhor, a saúde do corpo e a saúde da alma. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer num lugar solitário de uma gruta. Ó Virgem de Lourdes, que lembrando que Seu Filho proclamou ser a fonte de água-viva, fez brotar do chão uma água para curar e nos lavar de todas as enfermidades. Ó Virgem de Lourdes, leva-nos até a gruta. Ajuda-nos a beber desta água que brota do coração do Teu Filho Jesus e que nossa vida, nossa saúde do corpo e da alma sejam reestabelecidas. Nossa Senhora de Lourdes, rogai pelos enfermos. Amém. Senhor Jesus, pela Vossa palavra e pelos gestos de Vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Animados pela fé, desejamos também suplicar pelos nossos enfermos. Dê-lhe, Senhor, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo próprio da doença. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade para reconhecer as suas próprias limitações. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender pela fé a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades. que tenhamos todos a compreensão de que no sofrimento humano se completa a vossa paixão redentora. Se for para a vossa glória, nós vos pedimos a cura de todos os enfermos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Amém.